Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas de abril. A gente tá quase metade de maio, mas eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei em abril. Vamos lá. Eu comprei um T-P de 1,80m. Eu mostrei pra vocês nos stories. Quem não me segue no Instagram, me segue lá, que é arroba maco2a, feco2e barbosa. Aqui tem até isso aqui, que normalmente eu deixo isso aqui na câmera, já conectadinha, que daí fica mais fácil na hora de desfapar a câmera. Porque vem também o negócio pra pôr celular, mas eu raramente gravo vídeo com o T-P com o celular. Normalmente eu uso o celular pra gravar vlog, então daí eu uso a minha mão mesmo. Aí eu amei esse T-P porque ele tem 1,80m, os vídeos de receita eu usei todo com ele. Então eu gostei bastante por causa disso, por conta disso. Aí tá. Comprei logo no comecinho do mês de abril mesmo, livros. Eu comprei 4 livros. Todos, obviamente, da Agatha Christie. Gente, eu sou muito viciada nela. Acho que ela é minha... Acho não. Ela é a minha autora preferida. Ai, cheio de livro, novela, tudo, né? Ó, comprei os relógios. Eu já li todos, tá? Aí, gente, eu comprei um... Como chama isso? Um box, né? Que eles falam. Que vem 3 livros. Só que como vocês podem perceber que só tem 1, porque eu emprestei 2 pra minha mãe. Mas vem 13 a mesa, hora zero. Eu já li todos, tá? E o Natal de Porridge, que é esse daqui. E a minha mãe tá com o hora zero e o 13 a mesa. Aí eu deixei lá com ela pra ela ler, que eu fui, né, fim de semana passado pra lá. Aí tá com ela e quando a gente se encontrar, ela terminar de ler, ela me devolve. E aí, gente, eu estava numa dúvida, assim, tremenda se eu comprava um Kindle ou não. Eu terminei esses 4 livros em um mês. Na verdade, praticamente eu li 5 livros em um mês. E aí eu tava pensando, gente, eu tô gostando muito com o livro. Por exemplo, essa comprinha aqui foi, acho que, 80 e poucos reais. E também, fora de estar gastando muito com o livro, eu fico pensando... Eu não sou uma pessoa que eu leio várias vezes o mesmo livro. Eu leio no máximo duas vezes o mesmo. Duas vezes o mesmo livro. Aí muita gente fala assim, mas Fê, compra o Kindle. Mas eu sempre gostei muito de pegar, de sentir o cheiro. Esses livros aqui, eles estão com muito cheiro de novo, sabe? Aí eu gosto muito dessa sensação de ter o livro, de pegar, de ter... Só que nem eu falei pra vocês, eu só leio no máximo o livro duas vezes. Aí eu acabo emprestando, né? Por exemplo, meu irmão já perdeu uns dois livros meus. Aí eu nem tenho muito espaço aqui na minha casa pra guardar os livros. E aí muita gente fala, Fê, o Kindle, às vezes você consegue baixar livro de graças. Ele também disponibiliza. Ou tem aquele Kindle Unlimited, que é tipo um Netflix, que você paga mensalmente. Eles disponibilizam uma galeria cheia de livros pra você ler. Aí o Fê quer saber? Vou comprar o Kindle. E... Tchê... Eu comprei o da décima geração, que ele tem a luz pra ler a noite. Eu confesso que isso que foi o que mais me despertou à vontade, por dois motivos. Primeiro, que eu, Abner, a gente costuma ficar no escuro. Então assim, quando escurece, a gente não liga a luz de casa. A gente deixa tudo apagado, aí a gente fica sobrevivendo com a luz da televisão. E se a TV não tá ligada, a gente liga uma luz ou outra, mas tipo assim... Tá na cozinha, é... Tá na cozinha, liga a luz da sala, sabe uma coisa assim? A gente gosta muito do escuro. E eu gosto muito de ler à noite. Aí às vezes eu tinha que acender as luzes pra conseguir ler. Aí ou também às vezes eu acordo muito cedo. Aí eu queria ler na cama mesmo, eu não podia porque o Abner tá dormindo. E aí eu comprei por isso. O que mais eu comprei? Ah, comprei um Whey que faz... Desde quando eu morava na Austrália eu tinha... É... Curiosidade de experimentar, que eu via muita gente experimentando. Que é o da Dux. A coisa tá assim, gente, porque ficou perto da minha panela elétrica. E eu fiz feijão. Aí, encolheu. Mas ele é maravilhoso. Eu tinha visto nas resenhas que ele tinha gosto de toddy ou nescau. Eu não sei, porque eu não consumo nem toddy nem nescau. Deu um achocolatado que tinha gosto. E eu achei super gosto de achocolatado. Tipo, eu não sei qual que é... Tem muita briga, né, entre toddy e nescau. Eu não sei, gente, porque eu não tomo. Nunca fui de tomar leite com nescau, leite com toddy. E pra mim o brigadeiro, se tiver nescau, eu ponho nescau. Se tiver toddy, eu ponho toddy. Eu não sei diferenciar o gosto. Mas eu sei qual que é o gosto de um achocolatado. E realmente tem gosto de achocolatado. Gostei muito. Eu acho que eu prefiro até ele do que o da Bestway que eu tinha. É, que eu tinha porque acabou mesmo. Enfim, gostei muito. Esse aqui é o de chocolate. Confesso que eu tô doida pra acimentar o de... É coco ou beijinho? Ah, não sei. Algum desses de coco ou beijinho que eles têm. E por último, gente. Eu estava muito agoniada com a minha pele. Porque eu falei, gente, eu vou fazer 25 anos daqui a alguns meses. Eu preciso cuidar da minha pele. Aí eu resolvi comprar dois cremes. Um pra área dos olhos. Aí eu comprei esse aqui da Vichy. Os dois é pra prevenção, tá? Então assim, agora eu não vou conseguir ver muita diferença na minha pele. Realmente pra longo prazo. Pra eu prevenir a longo prazo. Aí esse aqui da Vichy, pra área dos olhos. Ele não reduz olheira. Eu tenho bastante olheira. Ele não reduz. Só mesmo pra hidratar. Porque falam que aqui na região dos olhos é a primeira a envelhecer. Que daí começa a ter umas ruguinhas aqui. Eu tenho bem pouco, ó. É muito pouco. Tipo, não dá pra notar. Eu tenho algumas linhas de expressões aqui. Mas é normal. Enfim, com o preço daqui eu não lembro o preço, gente. Mas nada é barato, tá? Eu comprei na época cosméticos. Nossa, eu dividi várias vezes. Vai acabar os produtos e eu vou continuar pagando. Aí eu vou comprar de novo, enfim. Aí eu tô experimentando. E comprei esse aqui. Que é o Active C10. Concentrado anti-rugas intenso. Vitamina C pura. Com água termal. Eu li, gente. Que pra... Tanto pra quem tem ruga. E tanto pra prevenção de ruga. Vitamina C é o melhor de todos. É. Produtos que contenham vitamina C, né? E aí eu resolvi comprar também. Então, aí uma coisa que tá acontecendo comigo. Desde que eu comecei a usar, eu comecei a ter espinha. Só que eu não sei dizer se é pro produto. Porque eu tô tendo bastante espinha aqui embaixo, ó. Do rosto. E aqui embaixo, às vezes é produto, às vezes não vai. Daí eu não sei se é por conta de eu estar tendo espinha. Sei lá. Porque em algum momento da vida a gente tem espinha, hein? Porque assim, às vezes vem espinha. É muito difícil ter espinha. Só que desde que eu comecei a usar o creme, eu tô sentindo meu rosto com mais espinha. Alguém que já usou esse creme teve espinha? Porque eu não sei se é por causa do creme, entendeu? Eu não quero culpar o creme. Ai, falei demais. Mas eu acho que vocês entenderam. Enfim. E veio umas 800 amostras grátis. A maioria eu já joguei tudo fora de... O papel. Porque às vezes veio vários perfuminhos que eu já usei também. Aí veio esse aqui, que é uma máscara líquida repositora lipídica. Que é esse aqui, ó. Chama Love. Ai, eu achei muito interessante, ó. Burrifar sobre os cabelos limpos e úmidos. E enluvando mexe a mexe. Deixa eu ir por alguns minutos e enxague. Um dia eu vou usar esse aqui. Uma amostra grátis até que grande, gente. Acho que dá pra usar umas três vezes isso aqui. Aí veio várias dessas assim. Essa aqui, que é a Cicaplast. Que é pro corpo, rosto e lábios. Que é pra hidratar. Eu tenho usado bastante pro lábio. Aí veio um protetor solar pro corpo. Veio um pro rosto também. Ah, esse aqui, ó. Eu já uso esse aqui pro corpo, pro rosto. Aí, inclusive, uma tá acabando. Preciso comprar mais. Eu gosto muito da L'Oise. Usei o toque seco, né. No caso, é o anti-olizidade. E esse aqui, que é um BB Creamer. BB Blur, que chama. Que é pra dar uma corzinha. E veio também vários perfuminhos. Que, enfim, eu já nem tenho mais eles. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreve aqui. Um super beijo.